Música É rapaziada, vou te mostrar um negócio ali que aconteceu com o pneu do polo, cara Nossa, não acredito Se liga rapaziada Olha aí, mano Pneu furou, rapaziada Entrou um garfo dentro do pneu Nossa, eu tô com azar, meu Olha isso, rapaziada Pneuzão furadão A gente vai estar indo lá arrumar Vou gravar tudo pra vocês aí Nossa senhora, não acredito Mano, entrou um garfo, rapaziada Um garfo inteiro Entrou dentro do pneu, eu tirei o garfo Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, eu tô indo lá no borracheiro Arrumar o pneu do polo Porque deu problema Entrou um garfo dentro do pneu Furou Já faz uns 4 dias que eu tô indo no posto Encher, encher, encher E a hora que eu acordo Vou montar no carro O pneu tá murcho Tem que voltar no posto Então a gente vai estar indo lá arrumar o pneu Vou gravar tudo pra vocês Mas é um vlogzão pesado Eu acho que devo gravar isso aqui pra vocês Porque como eu gravo meu dia-a-dia Então esse daí é um acontecimento do dia-a-dia Então eu acho que merece ser gravado Então rapaziada, vamos lá Borracheiro Vou gravar tudo pra vocês Então tamo junto Mano, estralem no like Vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo E se inscreva no canal Ative o sininho E compartilha o máximo Bora pra lá pro borracheiro É rapaziada Chegamos aqui no borracheiro Mano, eu tô manobrando o carro aqui Pra parar certinho Na, opa Nossa, o pessoal acabou de passar com o carro aqui Falando que o pneu tá furado Chama atenção demais Porque tá fazendo barulho Tá murcho rapaziada Murcho demais Vamos parar ali, ó Certinho Manobrar aqui pra parar Gente com O borracheiro ali, né Devagarzinho pra não bater Daquele jeito Vamos acompanhando, rapaziada Aí rapaziada, bora trocar o pneu, né Meme É rapaziada Entrou um garfo dentro do pneu, meme Esse daqui tá de boa Agora aquele lá Sem salvação Aí o que eu precisava mesmo Era um jacaré desse aqui, rapaziada Pra erguer o carro Pra fazer as coisas, hein Nossa, salvaria a vida demais Até ficar colocando um macaco Mano Onde eu não enxerga Cara, ele tava um pouco pro meio assim, ó Aqui, ó Isso, acho que foi aí mesmo, cara Se eu não me engano Tá difícil achar o... Não, não, aqui já tá Ah, pode... Aqui tem um lado bem pequeno pagasamentinho Aqui tem uma coisa mínima Aqui não dá nada não, viu É É coisa... Bem pequena Não, coisa assim, não tem Aquele ali tá vazando mais Aquele lá tá mais Ah, tá É, foi ali mesmo entrou Entrou, tipo assim O garfo tava torto Só um negocinho aí Foi onde entrou Foi nossa, mano É, foi ali mesmo Ah, se não vazar muito Não, não, é coisa mínima Lá que tá vazando Lá que tá, né Ah, fechou Mas ali mesmo que tá dificultando Que tá furando mesmo Tá vazando tudo o ar Tá vazando bastante O garfo ia entrar Nossa, fala pra você, cara O dia que tava chovendo Aí fica meio difícil, né Não fica 100%, né Se entrar aqui embaixo Ainda não tem E aí Ainda tá vazando A roda rapaziada A roda rapaziada A roda rapaziada Voltamos Acabamos de sair do borracheiro Fizemos o pneu Arrumamos o pneuzinho Ficou muito top Curti demais, o cara trabalha super bem Fez mó buracão também o garfo Falar pra vocês O negócio danificou bastante Mas o pneuzinho tá filé agora A gente tá indo pra casa, já já a gente vai trampar Não pode parar nunca E tamo aí com o polão Daquele jeito Bichinho brabo demais Agora o pneuzinho não murcha mais Todo dia acordando Cedo, todo dia enchendo Lá no posto de encher Aí só que eu enchi ele faz Um dia e meio atrás Eu enchi ele no sábado de noite Aí ontem passou o dia inteiro Ele meio cheio A hora que eu acordei de manhã Hoje Ele tava murcho Murchão mesmo Tava no ferro A hora que a gente veio Veio mandar arrumar Mas é isso aí mesmo E rapaziada Fortalece no like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Aí no seu celular E tamo junto Já já a gente tá indo pra guerra Daquele jeito E agora tá filézão E o cintinho vermelho O que vocês acharam rapaziada Eu curti demais Demais mesmo Nossa, o negócio chama atenção demais Sem falar no estilo também Que dá Então é isso aí Vamos pra casa Agora é só esperar a hora de trampar Pra aquela guerra monstra E é isso aí rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho